Oi pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo, mais uma entrevista pra vocês. Pela primeira vez aqui no canal, eu tô entrevistando, não é um cantor, é, mas calma aí, não é um artista, propriamente assim, né, que a gente tá esperando, não é um compositor, é um músico. Lucas Cruz, baterista, de Zezé de Camargo Luciano, muito obrigado por me receber na sua casa. Já tomei tanta água aqui na sua casa, cara. Não, tô tudo certo, tudo certo, aqui é tudo nosso. Bebendo água de novo, porque eu tô nesse ar de São Paulo, eu não tô acostumado, tô uma semana aqui, eu não acostumei ainda. Vai mudar pra cá, você vai ver. Vamos começar assim, pra quem não sabe, Lucas Cruz tem um pedigree, um pedigree bom, né? É. É um pedigree bom, eu não sei se a câmera tá meio torta, se tiver torta, vocês vão assistir a entrevista meio torta. Vai ter que fazer assim com o celular pra dar uma. É, você faz só assim, o negócio é que o papo é a qualidade. Não tem diretor aqui, não. Lucas, seu pai é um grande influenciador pra você ser um músico hoje? Com certeza, eu acho que... Sei lá, 90% da minha estrada, da minha carreira se deve a isso, porque eu sou a terceira geração... É, aquele papo que a gente... Toninho Cruz, pra quem não sabe, a gente não falou o nome dele. É verdade, meu pai se chama Toninho Cruz, ele tocou com muita gente ao longo da carreira dele, dentre eles o Zezé de Camargo, o Luciano, ficou lá 17 anos. E foi um grande influenciador, enfim, incentivador da minha carreira pra ser músico, enfim. Dentre um monte de outras funções aí que um pai desempenha na vida de um filho. Legal. Toninho Cruz, eu achei engraçado que naquele vídeo que eu fiz, quando eu conheci o Zezé, você ainda fez uma observação, que eu coloquei uma trilha sonora de É o Amor Instrumental, aí você veio pra mim e falou assim, é do meu pai. Pois é, aquele arranjo de violão é do meu pai. Show de bola. Você me contou um pouquinho aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir essa história. Conta pra gente como, quando que você começou a tocar com o Zezé de Camargo e o Luciano. Porque assim, ah, mas Dudu, mas você já caiu direto pro Zezé de Luciano? É porque ele foi direto pro Zezé de Luciano. E isso aqui é muito interessante. É, eu tinha 18 anos recém-completados, eu tava na escola. Escola, ensino médio, assim, minha carreira... Vai escutando. Minha carreira acadêmica foi difícil, minha vida, assim, repetir de ano. Parei de estudar, foi uma loucura, mas eu completei. Sou formado em filosofia, enfim. E eu tava na escola, e o baterista do Zezé até então, o Heitor Piacente... Heitor. Tava desde o início, desde o primeiro show, enfim. Ele havia se acidentado na Europa, em Portugal. Tinha caído, e aí... Meu pai me ligou de lá, ele falou, olha, Lucas, você tá com seu passaporte um dia? Eu falei, ah, eu tô. Eu tinha acabado de ir com o Roberto Leal, do que com ele, 8 anos, pra Venezuela. Então, calhou de eu estar com o passaporte na mão. Tipo, tinha ido, sei lá, um ano antes, uma coisa assim. E ele falou, então tá bom, já que você tá com seu passaporte na mão, vem pra Suíça. Porque o Heitor se acidentou aqui em Portugal. E é o seguinte, você é o cara, você é o batera. Vai fazer os shows aqui com a gente. Aí eu saí da escola, arrumei a mala, e fui, cara. Pra Suíça. Fui pra Suíça. Tocar nada mais, nada menos, com o Zezé Luciano. É. O seu... É, não era o seu primeiro trabalho que você falou, você ia tocar com o Roberto Leal e tal. Isso, isso, eu tinha feito algumas outras coisas, coisas de gravação. Mas não deixa de ser um peso, né? Mas foi um baque, porque, primeiro, eu tava saindo do Brasil pra tocar num outro país. Um show que eu nunca havia tocado, apesar de ter ido ver meu pai, passaram de som desde muito cedo, enfim. Eu tá familiarizado com o repertório. Até porque acaba que fica, é o tipo de artista que ele tá já embutido na nossa cabeça por osmose, ele tá sempre contato, né? Quem não ouviu é o amor na vida. Então, é o tipo de artista que tá sempre na nossa cabeça. Eu fui ouvindo o show no voo, tava baseado naquela época, o show no Duas Hores de Sucesso. E foi assim, rolou, sem ensaio, sem nada. Foi tocando no ar, assim, no voo. É, é, no ar mesmo, que eu tava maravilhoso. Cara, que história. E aí foi isso, cara. Cheguei lá, sem ensaio, sem nada, a gente passou, já tinha gravado com o Eric Bernal, que é o nosso diretor lá, o nosso chefe. Então, até, em virtude disso que ele acreditou na indicação do meu pai. E foi, rolou, os três shows. E rolou pra caramba, deu certo. A gente fez Zurich, Portugal e Bruxelas. E de lá, fiz mais alguns shows até o retorno do Heitor, naquele período lá de 2013. E você era muito novo, muito novo pra isso. E aí, às vezes, algumas pessoas podem estar pensando assim, quem for músico. Ah, mas aí é fácil, né? É filho do músico, já tava lá dentro. Aí o cara já tem o QI que fala, né? Aí dá certo. Mas agora conta o que o seu pai fez com você, quando você já tinha um ano de Zezá de Camargo, Luciano. Aí agora mostra pra eles o que que é o papai. Pois é. Falando assim, parece que meu pai é o vilão da história. Exatamente, eles vão entender no final. Mas a história foi o seguinte, meu pai era terminantemente contra de que eu ficasse no Zezé, naquele momento. Porque aconteceu assim, o Heitor, ele voltou, depois dessa temporada de show pela Europa e mais alguns aqui no Brasil. Ele voltou e ficou, eu não me lembro se três meses ou um mês, eu não me lembro precisar o tempo certo. Eu sei que ele ficou um tempo e daí, depois disso, ele parou de vez, quis sair e tal. E aí me chamaram de volta. Quando eles me chamaram de volta, eu evidentemente fui e fiquei mais ou menos um ano. Só que meu pai era terminantemente contra que eu ficasse na estrada. Porque ele achava até então que eu ia acostumar com aquela vida, de tocar com um artista de ponta, antes de ter aquela cancha de baile. Enfim, de você viver mesmo a vida do músico propriamente dita. Passar os obstáculos autorais na vida. Exato. Ele tinha medo de que eu me acostumasse com uma situação que não é uma realidade para a grande maioria dos músicos. Então eu fiquei um ano, mais ou menos, a gente ficou e eu saí junto com ele em 2014, num show no Paraguai. A gente saiu. Foi um show super bacana, muito legal. Depois de 17 anos, meu pai saiu super bem lá do... O Zezé fechou o ciclo dele na história deles super bem. E eu saí junto. Depois de lá, aconteceu um monte de coisa. Inclusive, aconteceu muita coisa que você vai me mostrar aqui agora. Ah, sim. Um projeto seu. Eu tinha uma banda nessa época. Nesse meio tempo. Nessa mesma época. Uma coisa que o meu pai me dizia recorrente era assim, você não vai parar a tua banda para acreditar numa coisa que não é o seu trabalho solo. Porque ele falava, enquanto você é muito novo, acredita no teu trampo solo, porque você pode dar certo, cara. E virar o artista mesmo. É o... E para mim ir de frente. O grande lance. Que a gente fala que é o calça preto e o calça branca. Vai virar o calça branca. E aí, pintou esse projeto aqui, que chama Banda Lucai. Inclusive, eu vou te dar de presente o CD. Muito obrigado. E... Que era o projeto que eu tinha na época. E a gente acreditava muito nele. E aí, aqui, o Lucas não tá lá atrás na bateria, não. Aqui ele tá na frente. Aqui ele é o dono do pedaço. Legal. E aí, a gente tinha esse projeto e tal. Que foi muito bacana por um período. E a gente também aprendeu muita coisa junto ali com coisa de composição. Que não é sertanejo, viu, gente? Não, é pop rock. Pop rock. E é bem bacana. Tem até hoje no YouTube, para quem quiser tiver curiosidade de ver, chama Banda Lucai. Acesse aí, Banda Lucai. Tá bom. Então, tá. Agora, acho que a parte mais curiosa. Como que é essa convivência quase que diária com artistas ícones de ponta, como você disse? Você acha que a Marga Luciano, são pessoas massas para trabalhar assim? Sei lá, carinhosas, receptivas? Com certeza. Eu falo assim, para se ter muitos e muitos anos de carreira como o Zezé Luciano tem, eu acho que se você for um cara muito vislumbrado com a coisa da fama e esquecer dessa coisa da humanidade natural, você não consegue se manter por tanto tempo no mercado. É um privilégio mesmo para mim, com tão pouca idade, ter essa confiança de, não só dos artistas, mas eu acho que de toda a banda, do Hélio, né? Que é um músico que tá na estrada há tantos anos, né? E é muito bacana você, é diferente de você tocar com um artista que não é renomado e você tocar, por exemplo, o É o Amor. Quando você sobe no palco para tocar É o Amor com o cara que escreveu É o Amor, é diferente, você tem uma outra percepção do que é um grande sucesso, né? Do que é até uma questão de responsabilidade e orgulho mesmo de você estar fazendo parte de um projeto gigante, é bacana, bem legal. E assim, no quesito de trato ali, a coisa do backstage, eu também acho que eles estão super bacanas, super humanos, super solícitos com a equipe, enfim. Porque acaba, é bem o que você falou, a gente fica mais tempo na estrada do que em casa, né? Isso, exatamente. Então, é... Cria-se uma dinâmica muito legal de trabalho com todo mundo. Eu achei legal, da última vez que eu encontrei o Luciano, que eu te encontrei também, você me deu de presente de umas baquetas, né? Deu umas baquetas para quem não sabe tocar nada de bateria, mas deu vontade de aprender. Aí eu estava lá, conversei com o Luciano, ele viu os baquetas em minha irmã e falei assim, não, foi o Lucas que me deu. Aí ele falou assim, ó, é do Lucas mesmo, né? Aí ele, não, não, vou te dar um negócio também. Não vou ficar para trás, não, se o Lucas te deu um negócio, não sei também. Aí eu achei legal isso aí. Outra coisa legal que você me contou, que eu achei bacana, a galera sabe, eu estou tocando esse assunto, por quê? Porque tem esse negócio de... Você deve ter ouvido, não sei, e muita gente pode ficar pensando, né? Porque seu pai só deu certo por conta do seu pai. E naquele meio tempo que você saiu e foi se virar, foi amadurecer para se virar, você fez coisas tipo, bicos, para ganhar dinheiro. Porque chegou no ponto que quando você fica adulto, chega um negócio que chama boleto. E você tem que começar a pagar esses boletos. Então, por exemplo, o filho do Toninho Cruz, que não tem espécie de comentário, o que ele chegou a fazer de bico para sobreviver, para as pessoas pararem de achar que é tudo muito fácil? É, depois que eu saí, vale contar a história inteira, né? Depois que eu saí do Zezé, eu fui tocar com Deus e o mundo. Tocquei com todo tipo de trabalho e de coisa que dá para se fazer com música, eu fiz. Mas nem sempre isso dava para pagar minhas contas. Então eu comecei a fazer bico, né? E eu acho que o mais maluco desses bicos, assim, foi uma vez que eu me vesti de sapo na Paulista. Mas para quê? Você era para uma empresa, para uma loja? Era uma empresa, era coisa da Fiesp, era um assassino. Ah, tá. Tipo, não vamos pagar esse sapo, no caso... Ah, tá. Você era um trocadilho. O sapo era eu. Fui entregar panfleto, trabalhei em shopping. Eu fiz bastante coisa, assim, para me virar naquele período. Até, e sempre tocando, né? Nunca desisti de tocar. E abriu minha cabeça, eu fui fazer faculdade. Eu não sei se eu falei, eu sou formado em filosofia e tal. Abriu minha cabeça, assim, porque naquele momento eu descobri que ninguém nasce com um talento só, cara. Você sempre vai ter alguma outra coisa que vai te movimentar e vai fazer você ganhar a vida. Então, eu acho que foi muito, muito importante. E, no final das contas, eu acabei agradecendo meu pai por ele não ter... Agora acabou o vilão. Agora você está entendendo o que é? Permitido? Não permitido, mas feito aquela campanha por eu não ter ficado. Porque eu aprendi muita coisa nesse período e trabalhei com muita coisa também. E abriu minha cabeça. Eu tive a oportunidade, até em virtude do Hélio mesmo, do Hélio Bernal. Mais uma vez, eu falo que ele é o meu malvado favorito. Que é ter a cara de mal. É a cara de mal, mas com um bom coração. Exato. E ele me indicou para o musical do Zezé, os dois filhos de Francisco, foi o primeiro musical que eu fiz. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Miguel Briamonte, que é um grande compositor, maestro, músico, com o filho dele, que é a baterista, Luciano. E abriu muito minha cabeça e o leque de possibilidades nessa vida de músico. Evidentemente, é para o músico que procura evoluir, estudar, enfim, não fica parado no negócio. E também, durante esse período aí, até agora, final de 2018, que foi quando eu voltei, eu também, e é o que eu falo de sair de porta aberta dos lugares. Eu ia falar isso. Voltei a fazer os shows com o Zezé, substituindo o Albino, o Albino Infantosi, que até então era o baterista lá. E dessa vez, nada do papai. É, nada do meu pai. É aquela coisa, você conquista um respeito, né, de, enfim, profissionalismo mesmo, de se estar. Eu acho que nessa vida de músico, a gente se questiona muito a respeito da coisa do profissionalismo. Mas é um recado que eu digo a você, músico, que está passando por esse momento de mudança, de ficar pensando, será que vai dar certo? Será que vale a pena? Cara, insiste que vale a pena. Tem trabalho profissional que você vai conseguir executar tudo da maneira que você quer, do jeito que você quer fazer. Porque basta você, sabe, ir insistindo no negócio, que, cara, ele dá certo. E não parar de estudar, igual você... Exato. O insistir, eu acho que engloba isso. Você não para de estudar, você tem um bom instrumento, você se preocupar com o repertório das coisas que estão tocando, você se renovar, enfim, uma série de coisas. E é nesse ponto que você está realizando seu workshop. Isso. Porque baterista bom tem demais aí. O Lucas, ele até comentou alguma coisa comigo assim, cara, hoje o cara que quer fazer com a coisa de bateria, ele joga no YouTube, tem gente ensinando. Isso não é segredo pra ninguém. Só que o Lucas, ele tem uma coisa que muita gente pode não ter, que é uma experiência gigante, né? Isso. A experiência que você tem na estrada e tudo mais. E é talvez essa experiência a parte mais curiosa e mais proveitosa que a pessoa pode arrancar de você nesse workshop, né? Se você quiser falar um pouquinho. Com certeza. Eu estou fazendo esse workshop, chama Na Estrada com o Lucas Cruz. E ele fala, eu falo assim, eu toco duas músicas nesse workshop, uma pra entrar, outra pra sair. Tocar o que você menos faz. Exato. E eu falo de carreira, da importância da leitura, da leitura de partitura, no caso, de você ser um músico que se adapta ao som do artista que você está tocando. Porque não adianta eu tocar com o Zezé ou com quem for e chegar fazendo um milhão de notas que o cara vai falar, esse cara está louco. Eu acho que tudo tem o seu espaço e o seu lugar pra você conseguir colocar. E eu falo muito disso, de carreira, de como é a vida na estrada, dessa dinâmica que existe na nossa vida de músico. A importância de você estar sempre pronto pra uma oportunidade que pode bater, enfim. Muita coisa, muita coisa válida pra vida do músico que quer viver de música mesmo. Que quer viver isso, né? Na veia, né? Que quer saber quais foram os passos do Lucas pra... O caminho das pedras. O caminho das pedras. É, você não vai ensinar o caminho das pedras, mas você vai dar uma luz ali que acho que... Isso. Vai dar uma... Bastante importante. Abrir a mente. Uma vez, quando eu ainda cantava, eu ensaiando com o pessoal da banda que eu tinha também, O meu guitarrista na época, Pedro, falou assim... Não, nós somos quatro músicos e o baterista. Aí, eu fiquei com isso na dúvida e comecei a ouvir gente falando assim... Porque baterista não se... Não é considerado músico. Porque não tem notas, não tem acordes, alguma coisa. Isso é verdade? Isso é uma ignorância. É ignorância? Tem uma piada, né? Não, porque eu não sei se isso é piada ou se é porque eu levei a sério. Eu acho que deve ter sido piada. Baterista é músico. Baterista é músico. Porque tem a piada... Eu te apresentei como um músico aqui. A piada fala que todo pianista pensa que é maestro, todo guitarrista pensa que é Arranjador. E todo baterista pensa que é músico. Todo baterista pensa que é músico e o percussionista é amigo do baterista. Piada tudo bem, né? É ignorância, né? É, mas aí é piada. Mas aí você é ignorância total. Bicho, obrigado, cara. Eu espero que... Fiquei super feliz de você estar aqui. Ah, imagina. Pra gente conseguir trocar essa ideia. Eu fico feliz de... Olha só. Eu tô na casa do baterista do Zazel e Luciano. Eu só fiz umas porra de uns vídeos no YouTube. Olha o que tá acontecendo aqui. Tá vendo só? Olha que legal. Você vai viajando, bicho. Quando você tá aqui, você tá na casa dos caras lá. Nossa. Ó, sucesso cada vez mais. Não abandona os caras não. Toda vez que eu for ver o Zazel e Luciano, eu quero te ver lá. Opa, vamos aí. Tá bom? Vamos junto. Sucesso. Obrigadão. Curtam esse vídeo, essa raridade aqui, tá bom? Deixe seu comentário. Se inscreve no canal se não inscreveu ainda. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal lá, ó, no Instagram. Arroba Luke Cruz. Luke Cruz. Beleza, eu sigo ele lá. Só procurar no meu, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu.